E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de X-Men 97. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante, vocês estão ligados, me ajuda demais. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a muito conteúdo bacana, tem vários vídeos exclusivos, React de Áurea de Aventura, The God of High School, Tower of God, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link da descrição, confere tudo aí, e agora, bora pro React. Vamos lá, gente, Morte em Vida Parte 2. Cara, será que eles vão dividir o episódio em dois também, igual o outro? Eu acho que não, porque não tem título, né, separado. Poderiam ter colocado esse episódio da Tempestade em um só, mano. É porque a parte da Jubileu era menorzinha, e aí eles dividiram. Puxa, o que é isso aí, mano? O louco! Mano, eu não sei quem é não, véi. Tá, legal, é o Exército Kree. Caramba, é geral, hein? Esse principal aí é o Ronan, mano? Ele tá com o martelão. É, é o Ronan. Pois você será lembrado como o corpo sobre o qual eu fosse. Um verdadeiro Kree. Não se curva a ninguém. Obrigada, é gladiador. Ronan, Kee. Diga para onde a Inteligência Suprema fugiu. Ou suas tropas irão sofrer. Salve-as, Ronan. Só o que precisa fazer é... Peço-me o perdão, exaltesa. Quem ousa interromper o meu glorioso momento? Ah, é a sua irmã, a Imperatriz. Ah, que ótimo. Por que não disse o oco? Aí, nossa senhora. É sempre da maior prioridade. Saudações, Tia. Um ano atrás, nós oferecemos as habilidades de nossos poderosos curadores para um homem enterráquio à beira da morte. Não um terráquio qualquer. Não um terráquio qualquer. Não, professor Xavier, né, filho? Eu vou apoupar o universo inteiro da loucura do meu irmão, Dickens. Assim como da fome galáctica da Fênix. E agora, em seu maior feito até aqui, esse homem desvendou os caminhos para o meu coração. Ih, hahaha. Então eu, a Imperatriz Lilandra, me coloco perante este conselho real e perante vocês, meu povo leal, com uma notícia feliz em tempos de guerra. Pois tua, Imperatriz, vai se casar. Ó! E nosso império deve dar as boas-vindas ao novo Imperador. Que isso, mano? Ele tá logo num dano, velho. Essa roupa, eu acho, né? O professor Charles Xavier. Mano, como assim, velho? O pessoal não gostou, não? O poder e glória ao império. Eu espero que nossa performance patriótica tenha apagado qualquer preocupação quanto a minha origem. Não se preocupe. Meus súditos confiam em mim quando digo que você não é um simples ferrado. Bom, na terra, recém-casados viajam para uma ilha distante para a celebração. Ixi, o cara tá querendo uma casa lá, hein? Que a chance é meu romântico e inveterado nos ver percorrendo. Ouso dizer que até uma praia é ensolarada na própria terra. Talvez a Imperatriz possa passar uma parte de seu tempo governando a galáxia do meu cantinho dela. Meu lindo Imperador tem muito a aprender sobre esconder suas manipulações. Deseja retornar para seus filhos, não é mesmo? Simplesmente visitar, ver os rostos deles. Famílias muitas vezes mimetizam buracos negros. Visite-a e corra o risco de ficar preso em sua espiral de dramas. Isso é especialmente verdade para os seus alunos. Não foi seu irmão que quase destruiu o universo e conquistá-lo em crama? Mande uma mensagem para ele. Use o hologlobo. Convide-os para o casamento. A menos que você tema que eles achem que os abandonou. Você merece ter a sua própria vida, Charles. E eu preciso de você. Assim que esmargarmos os crios, um educador como você pode ensinar a eles nosso modo de vida. Faça como você fez na terra. Cumpra o papel de pacificador. Eu não fazia ideia de que os X-Men e eu brincavamos de paz de conta. Assim como minhas pernas e o exoesqueleto de essa armadura. Todo governo me faz de conta. Eu finjo ser perfeita, pois meus súditos nunca amariam a mulher por trás da arma. Não como um doceano. Não precisa fingir como. Ah, ganho, velho. Pode pelo menos considerar ir para a terra? Eu posso. Mas devo lembrar, Charles, que a virtude de um professor está em mostrar aos seus alunos como seguirem seu próprio caminho. É verdade. Mas só quando ele tem certeza de que não há mais nada para ensinar para eles. Legal essa parte, velho. Ah, ele vai voltar para a tempestade, né? Epa! Corujona! Um romance barato, refleto de culpa e mergulha. Quantos já sofreram pelos bons dele? Quantos já foram gravizados? Sua mordida é uma espécie de infecção demoníaca. Quando terminou chegar ao coração dele? Cargui-lhe. Não banque a mate. Você não vai me destruir. Eu posso não sentá-la. O forte fez a cama dele. Deixe que ele morra nela. Todas as suas vidas merecem ser salvas. Até a dele. Puxa, e logo fechou tudo, mano. Pode buscar ajuda. Não existe remédio para o remédio. Deixe ele morrer. Vem para o outro lado. Você está de longe. A costumência é isso. Você não é mais uma X-Men. E olha onde foi que isso a levou. Vejou as mãos que a machucaram. Pai, que bizarro. Não temos a morte. Eu sei. É por isso que você finge de morta. Você tem a vida. Como você disse para a Jane. Você se perguntou como seria ser humana. Era um sonho muito tentador. Eu estava tão cansada. É por isso que sente que seu poder buscou refúgio dessa família tão monótona. Chega. Me deixa sair. Me deixa sair. Olhe para sua família. Quem você segue? Eu estava errado. Achei que você não quisesse seus dons. Poxa, o maluco mandou logo um bagulho, velho. O bagulho está igual ao do Doutor Estranha. Para o deserto, demônio. Fuja e desapareça. Que da hora. Nossa senhora. O bagulho está zoado, hein? Pode ser direta comigo. Precisa aprender a disfarçar melhor, Doutor. A mordida dele é mágica. Talvez o livro da sua mãe tenha a resposta. Ela escreveu sobre um cacto. O Tchala da meia-noite. Cresce em cavernas próximas daqui. Não precisa da luz do sol. A seiva dele é um remédio mágico poderoso. Posso te mostrar o caminho. Você está fraco demais. Só me diz para onde ir. Eu não tenho muito tempo, Ororó. Se a minha condição piorar enquanto você estiver fora. Eu não quero estar sozinho. Então, por isso, eu sou o meu amor. E trogou para os passarinhos ainda. A imperatriz Lilandra Neramani. E o seu consorte real. Seu servo fala como se eu fosse seu mascote. Não que seja uma ideia tão ruim assim. Silêncio, meu amado. Pode latir mais tarde. Que isso aí, mano? Os fetichões deles. Vai ter logo o fetiche de mascote, mano. O Sr. Shiver está com um fire. Majestade, eu a conheço desde que você era uma criança e só desejo sua felicidade. Mas devido a nossa guerra com os crentes e a como ela dividiu até mesmo nós chegar, será que é um casamento real? O gladiador e sua guarda me atualizam com notícias de nossa vitória em mente. Sim, mas temos sofrido tantas mudanças ultimamente que alguns de nós buscam conforto na estabilidade e que é familiar. Araki está enfeitando as palatas, minha irmã. O seu consorte nasceu do lado errado das estrelas. Vixe. Então também vou falar diretamente. Sua imperatriz e eu decidimos alianças, assim como decidimos qual mundo chamar de lar. Xandilar é o lar. Nosso mundo reinante. Cara, vai dar merda, mano. Ixi, o que é isso? O rito é esse. Eu não te arpasse em um teste de lealdade para casar com alguém da realeza. Eu terminei esse volume do meu segundo dia aqui rápido. Não é um teste qualquer, quer rápido. É o desafio que eu escolher para você. Então, escuta. Para garantir que estejamos protegidos de seus latos, quer rápido. Você deve renunciar a Terra e ter toda a memória de sua vida lá apagada. Nossa, e está tirando, né? O Charles é um telepata formidável. A mente dele não será perturbada facilmente. Por sorte, a governante de Chiar possui o mesmo nível de poder que cinto. Charles Xavier deve ter todas as memórias da Terra apagadas. E você, querido, é quem deve apagar. Ah, mas aí ela está tirando, velho. Não tem como escolher outra coisa, não? Não vai poder. Não tem como escolher outra coisa. É, está aí na cultura e por que não permitiu isso? Eu não conheço esse tipo. Ele é terráculo. É, e ele possuía muitos faros, nenhum deles real. Assim como o seu mito, o que é a união se uma metade deve se apagar em benefício do todo? Idealismo também é um sinal de insanidade. Sabe, eu tenho um amigo muito antigo, muito querido na Terra, que concordaria com você. Ele é sábio para o terra. O nome dele é Magnus, e eu desejo te lembrar. Você tomou sua decisão, então. Inventor, eu imagino que tem me tomado. Você realmente me ama, Charles? Uma pergunta pouca. Você mesma sabe que o desafio da Rabina foi longe demais. Na Terra, você lutou incansavelmente para ser tolerado e quase foi morto por isso. Por que se lembrar? Por que não abrir mão? Comece do zero. Se você recusar, eles não deixarão que fiquemos juntos. Não há menos que eu renuncie ao meu trono, que é exatamente o plano da Rabina. Imagine o caos que é... Por isso que ela fez isso, né? Eu me levaria por toda a galáxia como governante. Só rivalizaria com o meu irmão louco. Vocês são... Me deu um lar, um novo futuro. Sua devoção é incomensurável. Esse é um episódio romântico, né, mano? Dois casais em foco. Eu sou da cobra da neve. As forças da União guardaram armas aqui durante a Guerra Civil. Na verdade, foi construída nas guerras indígenas décadas antes, pelos colonizadores. Essas guerras exterminaram o seu povo. Por que deixaram que construíssem uma coisa assim no coração das suas terras? Eles diziam que estavam aqui pra ajudar, mais ou menos como eu abordei você. Eu ouvi o adversário te dizendo pra me deixar morrer. Eu lamento muito, por ter te enganado, por ter atraído o adversário. Pário, o demônio não foi obra sua. Uma coruja gigante e maligna que se alimenta de raiva e autodesprezo? Eu não podia ser um chamariz melhor. Então sou um chamariz também. Antes de perder os meus dons, eu disse a uma amiga, minha irmã, que eu já me imaginei vivendo uma humana. Eu conquistei isso pra tentar consolar-la. Não importa quantas vidas eu tenha salvado, meus dons mudantes inspiram o dobro de ódio na humanidade. De certa forma, a sua máquina a falhar é uma... Benção. Eu sou melhor assim. Ô louco, mano. Ô, gente, por que vocês pararam pra conversar, mano? Vai atrás do bagulho antes. Por isso que eu vi, eu sei como você se sente em espaços apertados. Ixi. Você se apresenta ao nosso círculo para completar o vício de Endasha? Eu me apresento. E você renuncia a todas as suas memórias da Terra? A toda a sua vida lá? Eu renuncio. Eu acho que ele tem uma estratégia, tá? Xavier, você renuncia a seus X-Men? Viram? Ele está hesitando. Ele insulta todos os diários. Era exatamente esse o meu medo. O que você pede a ele não é um fardo simples. Ele deseja nos aliar com a Terra. Meu Deus, você é tão dramática. Como podemos confiar nosso poderoso império, que já perdura há eras, a um governante descendente de Sílios? Ter o nosso sangue misturado aos seus fluidos inferiores? Caralho, mano. Que isso? Esse Xavier nem mesmo é um terráqueo puro. É de uma casta mais baixa. Um mutante. Minha irmã, como meu irmão de Ken, enlouqueceu. Renunciem a ela antes que sua loucura apaixonada destrua todos nós. Mano, essa aí está metendo um louco, tá? Caramba! Oxe! Caraca, mano. Deu só um socão, velho. Nossa, deu um ruizão. Esse maluco é forte, hein? Ai, a perninha dele. Não, não dessa forma. Eu esqueci o meu maior dom. Atenção. Ó, ó. A aula já vai começar. O que ele vai fazer, mano? O Shiba, eu tô pensando na carteira. O que é isso? O que você fez? Gladiador, por favor, levante a mão se tiver uma pergunta. Respondendo, eu usei minhas vastas habilidades psíquicas para nos trazer ao plano astral. Agora prestem atenção. Está na hora de aprenderem a lição do tipo. Olha o cacto aí, ó. Puta merda. É no escuro, mano. E tem bicho aí, hein? Nossa. Não, não é? O Borghi destruiu você. Sim. Agora? Sim. É um pulpo. Eu sinto o sabor. Ah, que delícia. Medo ao mundo de algo dispenso. Ah, tempestade. Na última vez que nos vimos, impactada pela pressão de existir. Ah, quanto medo. Sim, eu estou vendo Sempre pedindo para ser salva Subimeca-se E eu salvarei você E deixarei que viva seu sonho tentador Não, demônio Esse não é o meu sonho Opa O louco, mano Vai voltar Vai voltar Quem eu sou Deixe que tropejei Pois eu sou o Relâmpago Cara, é isso Você é louco, mano Pô, a tempestade é muito brava A roupinha é da hora, mano E o cara lá morrendo Enquanto ela está voando Que estranho Me sinto grata Grata ao demônio, é? O que são demônios Além de reflexos dos nossos mundos e vergonha Coisas que enterramos dentro de nós Que escondemos de nossos amados Mesmo que envenenem nosso coração Até que finalmente curemos nosso adversário Aceitando ele Pronto Olha aí, ó Começando a curar Mas e agora? Você recebeu uma segunda chance? Por acaso Eu gostei do visual novo dela Ficou da hora, mano Ficou cabeludona Aquela roupa preta da hora também As duas skins são fodas Ai, o ataque de Genosha Muita se fala nesse momento Genosha é apenas a primeira ofensiva De uma longa e seguida guerra revolucionária Entre humanos e mutantes Vamos falar sobre poder Poder de verdade Quem sabe me dizer De onde o Império Chiar Tira toda a sua força Dos crânios esmagados Que abrigam mentes inferiores Como a sua Perdeu pontos Levante sua mão O poder do seu Império Está na verdade Na colheita de mundos roubados Culturas mais jovens Que se não fossem levadas à morte Agora poderiam ser Impérios Que rivalizariam com o seu Temendo isso Vocês quebram as pernas deles E dizem que podem ajudá-los a andar de novo Mas apenas se eles assimilaram Se submeteram O que nos traz a nossa conclusão O Império Chiar Não passa de um esquema fraudulento Como vocês terráqueos dizem É a lei do mais forte Essa frase é uma mentira Que estabelece Que devemos tirar proveito uns dos outros Que para eu ser mais Você tem que ser menos Caraca, ele vai dar aulas agora, hein Porque... Por quê? Quem disse isso? Quem inventou essas regras ridículas? Fomos nós, meu amado Brincando de paz de fome Mesmo que nós concordassem O seu idealismo poderia confundir as pessoas Elas podem dizer que isso é uma roubade Você quer saber um segredo? A coexistência é confusa Daí vem meu amor pela educação Pelos meus X-Men O heroísmo deles ensina uma lição Que não podemos esquecer Que o universo é muito antigo E que todos nós Somos muito jovens Nascidos da poeira estelar E todos nós Somos filhos do átomo Ixi Meu Deus, mano Que isso, velho? Nossa, ele tá percebendo que ele morreu Bebendo vinho Fazendo amor Oh, meus filhos Meus filhos do átomo Destruídos Não 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 Nossa, eu arrepi E tudo nessa cena Caralho, mano Ele sentiu Um pouco de genoxa Que seja Eu tô com a musiquinha, hein Mas eu não tinha falado Que ele não podia voltar Me deu um branco agora Mas se eu não me engano Ele não podia voltar, né Ele tinha que ficar aí Opa Isso aí é gancho Pro próximo episódio, hein Esse raio vermelho Não sei quem é Ah, tá É tudo o plano dele, mano É, fez o ganchinho Da hora, mano O episódio foi bem da hora O que vocês acharam, gente? Curtiram o episódio? Comentem aí embaixo a opinião de vocês Tamo junto E falou Ección E aí E aí